E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá, monstro galera, olha isso, eu tô na conta do Giovanni, meu parceiro PlayHard9, e vou tá abrindo esse ribaú todinho aqui galera, e vamos ver o que que vai vir, entendeu? Vai ser de novo uma pancadazinha aí de contas pegando lendária, e vai ser que você aí, que é meu inscrito fiel, tem baú lendário pra abrir, baú super mágico, baú de grande desafio, me chama que eu tô abrindo o baú de vocês e vocês vão tá aparecendo aqui no canal, entendeu? Mas vamos sem enrolação, vamos começar aqui abrindo aqui ó, o baú do torneio aqui ó, ele ficou em segundo lugar, vamos lá galera, olha isso ó, veio 100 de ouro, show, veio Goblins, olha lá, Foguete, é, 7 Bárbaros e 1 Corredor, show de bola, agora vamos no grande desafio, no desafio clássico na verdade, ligou 8 aqui, vamos lá ó, 880 de ouro, show de bola, veio um Golemzinho, é, aquele Golem de Gelo veio 4, Espírito de Fogo veio 33, e agora olha isso, Relâmpago, show de bola, agora vamos lá galera, opa, vamos no, vamos gemar aqui esse baúzinho aqui, de prata, tamo gemando hein, super céu, rebenta aí, 71 de ouro, choque e canhão, veio 9 canhões, vamos abrir aqui o baú de madeira aqui, 84 de ouro, veio Cabana de Goblins e 10 gigantes reais, agora vamos de novo nele aí galera, vamos ver o que que vem, show, 79 de ouro, 3 cartinhas né, pô, veio 2 gemas e não vem no andar, entendeu? veio um Golem de Gelo e, Espírito de Fogo, haha moleque, vamos abrir aqui o baú da coroa, aqui não tem enrolação, aqui a gente vai direto pro objetivo 15 e 37 de ouro, galera, brota o like, arrebenta no like galera, vamos lá, 2 geminhas, 2 vezes as 3 mosqueteiras, olha isso ó, coletor veio 5, esqueletos 7 e, olha isso ó, mais um guarda, mais uma carta épica, show de bola, vamos abrir aqui o baú épico, galera, olha isso ó, 2 baby dragão, show de bola, olha isso, caraca, muito top, exército de esqueleto é massa, tá demais esse aqui ó, olha isso ó, 4 barril de goble, muito top também galera, show de bola, agora vamos, galera, pensamento positivo, o baúzinho mágico, vamos ver se vem uma carta lendária nele, 639 de ouro, 7 cartinhas, olha isso ó, 8 espíritos de gelo, 34 teslas, rapaz, 45 bárbaros, e, foguetasso, agora, 16 corredores, show de bola aí galera, olha isso ó, veio uma carta épica, uma x-besta, será que veio uma lendária? vamos ver galera, vamos ver se vem uma lendária, não veio lendária, veio outra carta épica que veio a fúria, duas fúrias, trolou hein, trolou, super céu, trolou, e agora galera, tem um pensamento positivo que tu vai ver o cemitério, vamos lá, cemitério galera, cemitério, olha isso, show de bola, veio uma princesa galera, muito massa, muito top, vamos lá ver lá ó, acompanhar, pra vocês verem que é real essa parada aqui ó, olha isso, a princesinha chegou ali, então galera, vamos pra outra conta, então galera, estamos aí ó, na conta do meu camarada crazy, do Shark Troiano, ele é o líder aqui do nosso clã, entendeu? é o segundo clã da família, olha isso galera, olha aqui na loja dele aqui ó, ele falou que pode gerar esse baú, esse baúzão aqui lendário, vamos ver as cartas lendárias que faltam pra ele aqui galera, vamos lá ó, vamos ver aqui, rapaz, o cara tem todas, que que é isso? mas vamos lá, vamos lá, vamos perder tempo, vamos abrir esse baúzinho aqui de prata aqui rapidinho, antes da gente comprar lá, entendeu? isso aí ó, 61 de ouro, veio a pequinha né, veio os servos, 10 né, show de bola, vamos abrir aqui o baú grátis, 87 de ouro, massa, torre bomber, olha isso, espírito de fogo veio 10, beleza, tá mais ou menos né, agora vamos ver lá, olha isso ó, lápide, esqueleto, 10zinho, agora baú da coroa, não a gente pode perder tempo não, que o vídeo vai ser massa, são várias lendárias, várias lendárias que eu vou trazer, eu vou bater o recorde, olha isso ó, gigante real, 7, olha isso ó, inferno, veio o 7 também, 61 terra, show de bola, e olha isso ó, gelo, veio uma épocazinha aí ó galera, agora olha isso, olha aqui galera, tá faltando 13 minutos, então a gente tem que gravar rápido, antes de perder tempo, então vamos lá galera, vamos ver qual vai ser a lendária que vai vir agora, vamos lá galera, 500 geminhas, olha isso galera, porra, mago de gelo, show de bola, ele já é nível 2, imagina o mago de gelo chegando no nível 3, então galera, o que eu tenho pra vocês hoje é, no momento agora, nesse instante, é o mago de gelo, então vamos pra próxima conta, olha isso galera, tô na conta do New David, olha aqui o que tem aqui na loja aqui ó, show, olha isso ó, a moleque arrebentou no desafio da Copa do Rei, mandou bonito aqui também, mas vamos começar abrindo aqui galera, o baúzinho, vamos gemar esse baú logo aqui, 9 geminhas aqui no baú de ouro aqui, show de bola, o maluco é insano, o coelho não tem miséria, 200 de ouro, 4 cartinhas, olha esse bombardeiro, e é moleque, esqueleto, show, olha lá ó, Goblins, ih moleque, cabana de bárbaro, show de bola, agora vamos abrir aqui o baú grátis aqui, vamos ver o que que vem agora, 81 de ouro, show, 2 geminhas galera, cabana de bárbaro, novamente, espírito de gelo, veio 10, vamos novamente aqui no baú grátis galera, olha lá, 80 de ouro, show, servinho, 9, e bola de fogo, agora vamos aqui no baú personalizado aqui galera, do torneio, ele ficou em primeiro, 25 cartas, vamos no torre, show, será que vai vir lendária galera, olha isso, 165 de ouro, 1 morteiro, olha isso, 9 cavaleiros, e agora, bombardeiro, veio 12 e, golem de gelo, beleza, beleza, vamos abrir aqui o, do desafio aqui, da copa do rei, vamos lá, vamos abrir, olha isso, 12 cartinhas, 12 não né, 4 cartinhas, 2 mil de ouro, 17 esqueletos, show, 10 golem de gelo, massa galera, olha isso ó, 72 golem lanceiro e, pô, show de bola cara, barril de golem, vamos voltar aqui, cadê, agora vamos abrir aqui o baú da coroa, vamos que vamos, 551 de ouro, show, 4 geminhas, 13 teslas, espírito de gelo, 23, rapaz, que massa, 32 golem, olha isso ó, 8 mega servos, muito top mega servo galera, vamos abrir o baú épico e, vamos ver o que vai vir nele, olha isso, veio tornado, moleque, show de bola, começou bonito, veio 4 gelos e, agora, última carta, olha isso, 5 lançadores, muito top, veio bonito, vamos abrir aqui o baú mágico galera, pensamento positivo, tô com vocês hein galera, olha isso ó, 596 de ouro, rapaz, esqueleto, 16, olha isso ó, 21 marqueirinhas, e, cabana de bárbaro, show de bola, torre inferno veio 6, agora veio a terra, veio 50 galera, galera, tem que vir lendária, tem que vir lendária, olha isso galera, iiii, valquíria, veio carta rara, malandro, veio 4 fúrias, pô, não foi dessa vez galera, não foi dessa vez, e agora vamos abrir esse baú lendário aqui, vamos ver se vai vir top, olha isso galera, cemitério, olha isso, vamos ver o que as cartas tá faltando pra ele, vamos ver, rapaz, tá faltando essas cartas aqui galera, princesa, mineiro ou cemitério, foi o que ele me pediu galera, princesa, mineiro ou cemitério, vamos lá galera, vamos lá, olha isso, mago de gelo pra opar pro nível 2, tá bom galera, tá bom, esse baú aqui é de graça, agora, no que a gente vai gastar a gema aqui, tem que vir princesa, mineiro ou cemitério, é agora galera, é agora, olha isso, será que vem? Pô, veio o lava nível 2, não foi dessa vez galera, mas vamos pra próxima, galera, tô na conta aqui, do Lucas Scioli, camarada do meu clã aí ó, Shark Troiano, e agora vou começar a brincadeira, vocês vão ver aqui ó, que tem esse baú aí de 2 mil cartas do torneio que ele arrebentou, tem aí ó, o grande desafio que ele ganhou 9, e mais esse baúzinho aqui galera, então, e esse, épico, vamos cair pra dentro galera, vamos começar aqui no de prata aqui ó, vamos ver, 60 de ouro pô, cabaninha aí de goblins, show, choque, vamos que vamos, olha isso ó, pratinha aí ó, 74, top, olha isso ó, foguete, muito massa, olha, e espírito de fogo galera, agora, agora vamos no de ouro, vamos no de ouro aqui, no baúzão de ouro, 254, 257 de ouro, show, foguete, olha isso ó, espírito de fogo, top, horda de servo, 21 aí, gigante, show de bola, agora vamos de novo aqui no de ouro aqui, vamos lá, olha isso ó, 264 de ouro, show, canhão veio 7, 8 gigante reais, morteiro e galera, outro gigante, show de bola, show de bola, um baúzinho grátis, vamos lá galera, vamos lá, 80 de ouro, veio a mini peca, show de bola, veio 10 bárbaros, e agora no baú da coroa, vamos ver se vem coisa boa, olha isso, 556 de ouro, top, olha, 2 geninhas, massa, veio choque, 3, espírito de gelo, veio 23 galera, 42 morteiros e 8 coletores de lixia, haha moleque, vamos aqui comprar esse baú épico aqui ó, tá vendo 10 cartinhas aqui, vamos ver o que vem de bom nele, olha isso ó, príncipe, veio 2 príncipe, veio 3 lançadores, show de bola aí, 5 golems galera, vai poder jogar pro nível 4, vai ficar carne de pescoço esse golem, cara, vamos dar uma olhada no deck dele, olha o deck dele cara, muito top, vai pra ver ele pra caraca, malandro, show, vamos abrir aqui esse baú aqui do grande desafio galera, 9 vitórias aí que ele teve, 9 cartas, 11.500 de ouro, top, 31 morteiros galera, olha isso ó, 5 gigantes, gigante tá perseguindo, show de bola, uma bruxa, e moleque, 143, horda de servos, torre de inferno, veio 22, olha isso ó, 2 gelinhos, show de bola, olha isso ó, espelho, que massa galera, veio 26 fornalhas e, olha isso ó, 298 cavaleiros, galera, agora nós vamos abrir aqui o baú na esperança de vir lendária, se não vir lendária dessa vez é porque a Supercell tá trolando esse vídeo, Supercell ficou puta com o tubarão e tá trolando, vamos gemar aqui ó, 25 gelinhas aqui, olha isso galera, conquista desbloqueada, 14.000 de ouro, muito top galera, olha isso ó, 19 cartas, vamos devagarinho aqui ó, meia dúzia de 3 mosqueteiras, que massa, 9 Torre Bomber, olha isso, 11 gigantes, rapaz tem que vir lendária, mas a pessoa vem 2, 80 servos, olha isso ó, 94 goblins, 96 bárbaros, rapaz, 103 bombardeiro e 25 magos, tem 11 cartas ainda, tem coisa pra caraca, 26 bolas de fogo, ah moleque, 195 goblins, olha isso ó, 30 infernos, já perdi as contas em quantas cartas tem, 232 espírito de gelo, 233 esqueletinho, agora começou a trollagem, 37 mini pecas, olha isso ó, 319 arqueirinhas, olha isso, 4 x bestas, show de bola, 56 cabanas de bárbaros, galera, acho que não vai vir, será? Ih rapaz, veio 438 choques, ih galera, olha isso, 6 baby dragon, que trollagem super céu, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não acredito, não veio lendária galera, mas é isso que eu tenho pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, brota o like, mas brota com violência, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!